Eu estou aqui na Travessa Tiradentes, onde os comerciantes Guga e Toninho, que são açougueiros aqui, estão reclamando desse mau serviço da Compesa e da Prefeitura, não é isso? Como é que o açougue vai estar limpo, se está botando água, mora esse serviço. O caminhão vai pegar e vai cair, vai rodar. O açougue, o açougue, e aí, como é que vai fazer? Ô Toninho, e isso faz quanto tempo, hein? O açougue faz muito tempo, porque eles ajeitam, ajeitam, ajeitam e voltam a mesma coisa. É a Prefeitura ou a Compesa que ajeitam? Os dois. Pois agora vamos denunciar. Alô, Prefeito Sandrinho, Secretário de Infraestrutura, vem ajeitar aqui, esse absurdo aqui, numa das vias mais movimentadas de Afogado da Engazeira. E o prejudicado é a gente, viu isso aqui? O prejudicado é a gente. Cadê a água no açougue? Como é que nós vamos causar o açougue? Tem que enviar, hein? Como é que vai ser?